Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos queridos alunos de Feira de Santana. Hoje eu quero dar aqui um aula especial a Douglas, Cauã, Ian, Letícia, Matheus, Bruninha, Luciana, Marli, Evandro e Clara, né? E sempre estão aí comentando no nosso chat. E na aula de hoje, você descobrirá que a arte pode revelar muito a história de uma sociedade. Para isso, vocês irão conhecer dois artistas que viveram ali no século XIX e retrataram o cotidiano da nossa sociedade colonial, que foi Debreu e Rugeiro. Vamos à aula? A vida da sociedade colonial. Quando começou o período colonial? Na aula passada, nós falamos sobre isso, né? Onde o período colonial começa lá em 1530. Por que esse próximo? Porque de 1530 a 1530, os portugueses estavam mais focados lá nas especiarias das Índias, né? Em manter esse comércio com as Índias, que estava no próximo bastante, né? Já no Brasil, eles ainda não sabiam como aproveitar o que tinha no Brasil e poderia oferecer lucro para eles. Então, o período colonial começa aí em 1530 com a expedição de Martim Afonso de Sousa, que se estendeu aí até 1822, num período de 292 anos. Como é que era formada essa sociedade colonial? Em 1530, começa então a sociedade colonial, já com aquela divisão das capitanias hereditárias, né? E essa sociedade, ela era formada pelos brancos, que eram os senhores e os engenhos, né? Eram os senhores mais importantes, né? Da época, quem mantinha o poder. Os índios, que eram os catequizados, né? Negros africanos, que eles eram escravizados. E os mestiços, que era a mistura aí de brancos, índios, negros. Essa era a sociedade colonial na época, né? Como é que era organizada a sociedade? Então, nós temos aí uma pirâmide. No topo da pirâmide estão os escravos. Por que os escravos? Porque os escravos, devido à mão de obra que sustentava a pirâmide, né? Eles não recebiam nada. Eles eram explorados, né? Viviam em ambientes muito ruins, condições péssimas. E aí, logo acima dos escravos, nós temos os homens livres. Esses homens livres eram senhores de terra, sem o engenho, né? Carpinteiros, ferreiros, capataz. Esses eram os homens livres que estavam aí no meio da pirâmide. E acima, lá no topo da pirâmide, estava a aristocracia, né? Que era o sistema político da sociedade da época, que era o senhor de engenho. Essa sociedade, ela tinha um modelo patriarcal. O que significava isso, patriarcal? O homem, ele não era somente o chefe da família, mas ele era o dono de tudo. Ele era o dono das fazendas, ele era o dono dos escravos, ele era dono da mulher e era dono também dos filhos, né? Por isso que a gente fala que o modelo lá era patriarcal, né? Esse homem, que não era somente o chefe de família, mas dono de tudo. A princípio, toda coisa de subsistência da sociedade estava ligada aí à agricultura e ao atifúndio, né? A primeira cultura a vender lucros foi a cana de açúcar, que a gente viu que veio uma mudinha lá em 530, a primeira mudança de açúcar. E, assim, a economia do Brasil começou a crescer, né? Não do Brasil, né? Mas para Portugal, mais vindo o lucro do Brasil. Depois vem aí o tabaco, seguido do algodão e também da pecuária. E aqui nós temos a Casa Grande e a Siljala, como é que era organizado isso aí, né? Aqui, no número 1, é a Casa Grande, é onde morava o senhor de engenho e a família dele. O número 2, é a senzala, que geralmente as senzalas ficavam nos fundos da Casa Grande. E o número 3, nós temos aí a Casa do Engenho, né? Que eram as instalações onde eles colocavam os aparelhos que seriam destinados para a fabricação do açúcar. Geralmente, aqui, na Casa Grande, eles colocavam guardas, né? Assim como também nas portas das grandes senzalas, com medo de alguma manifestação dos escravos, né? Então, era uma forma de proteger os senhores de engenho. E os pintores que retrataram nas suas obras a vida da sociedade no período colonial, nós temos aí dois. Temos Debré e temos o Gênesis. O Gênesis, ele pegou mais ali no final desse período colonial, né? De 1822. E Debré, ele já esteve presente ali já nesse período colonial, né? Aqui antecede aí a 1822. Quem é que foi Debré? Debré nasceu em Paris, capital da França, em 18 de abril de 1768. Gostava de pintar cenas históricas e seu talento era elogiado pelos críticos. Em 1814, um triste fato avalou profundamente a vida de Debré, que foi a morte do seu único filho, um rapaz que tinha apenas 19 anos. E para aliviar um pouco mais a sua dor, resolveu sair da França por algum tempo e pensou também em aceitar o convite do imperador Alexandre I na Rússia para trabalhar em seu país. Mas aí o que acontece? De repente, ele recebe outro convite. E esse convite veio de onde? Do governo português para vir ao Brasil com a missão artística francesa. Um grupo de artistas franceses que deveriam fundar uma academia de belas artes e trabalhar como professores. E aí, no dia 22 de janeiro de 1816, Debré embarcou no navio rumo ao Rio de Janeiro, onde chegou em 26 de março, maravilhado com a vista da Baía de Guanambara. Então, era comum naquela época as missões artísticas, principalmente a missão artística francesa, que era bem famosa. Então, não se tratava de um pintor, de um pintal, de alguém que gostava de pintar. Não era isso, não, gente. Debré, no caso de Debré, assim como o Jens, que a gente vai estudar mais no próximo slide, eram artistas que estudaram para isso. E eles tinham missões importantes, que eram fazer pinturas que representassem o cenário naquele momento. Então, as missões artísticas aconteciam muito naturalmente naquela época. Ele foi convidado pelo governo português a vir para o Brasil, sendo uma missão artística francesa, onde eles iriam fundar uma academia de belas artes e trabalharam dentro dessa academia como professores. E, enquanto isso, eles também iriam pintar telas que representassem a sociedade naquele momento. Nós temos aí também o Gendas, né? Foi um pintor alemão, que nasceu em 1882, faleceu em 1878, e que viajou por todo o Brasil durante o período de 1822 a 1825, pintando os povos e costumes que encontrou. O Gendas era um nome que usava para afinar suas obras. Cursou a Academia de Belas Artes, de Munique, especializando-se na arte do desenho. Então, o Gendas, ele viajou, conheceu o Brasil, pintou várias telas, costumes dos povos, né? Principalmente aí, no caso, em relação à sociedade, né? Daquela época. E o que vocês vão fazer com tudo isso? Nós temos aqui uma atividade que está aí no bloco de atividade de vocês, né? O percurso de vocês, onde tem duas telas, uma de Debré e uma de Rugenda, né? Que retrata bem a sociedade daquela época. Vocês vão analisar essas paisagens, como é, como se apresentam os personagens, o que eles estão fazendo, como eles estão organizados. E vão registrar as conclusões no caderno de vocês, certo? E para a gente compreender melhor aí, né? Aprender um pouquinho mais sobre o Gendas, sobre o Debré, temos aí um vídeo, né? Do Quintal da Cultura, onde retrata um pouquinho melhor as obras de Debré e o Gendas. Vamos assistir? Tá ótimo! Olha essa, que linda! Olha, meus dias em toda a minha vida, eu nunca vi uma minhoca tão viajada quanto vocês. É que eu sou top, Greté, top! É, porque ela tem a minhoca de frio e frio, ela vai longe, Cassandra! Claro, porque eu sou mole, mas sou ligeira, meu filho! Simples! Agora, pessoal, eu preciso ir, sabe? Porque eu tenho massagem relaxante agora. Massagem? Vocês podem ficar... Isso, massagem, querido. Vocês podem ficar com o meu álbum, mas cuidado, eu coloco o dedo sujo e não amassa, tá bom? Não amassa, tá bom? Fui! Eu não faço nada, meu filho! Gente, cuidado! Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou colocar... Vamos continuar a vida nas páginas. Então, em cima do baú. Não, na minha mão. A minha cabeça é só com as coisas. Se a gente for virando, todo mundo consegue ver. Não, 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 não. Deixa eu passar, eu vou botar em cima do baú. Não, não, não. Eu pego na minha licença. Aqui, daqui. Nossa, a gente vai te ver. Ai, nossa. Uau! Que lindo. O Brasil é lindo. O Brasil é lindo. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando. Olha só como que devia ser o Brasil na época do descobrimento, por exemplo. Uau. Nossa, imagina como que não devia ser a natureza. Intacta e fenomenal. Oi, uau! Vocês estão vendo o álbum de fotos da Mioquias? Olha, eu já vi faz tempo, e é muito legal. Mas, ô, 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 Osório. Sabe o que a gente estava falando também? Assim, como que o Brasil devia ser lindo na época do descobrimento. Nossa, devia ser mesmo. Às vezes eu fico pensando que os portugueses, quando chegaram aqui, pensaram assim. Oh, nós estamos sonhando. Tinha ser lindo mesmo, para as mulheres esperantes. Eu fico sonhando, pensando, imaginando se eu pudesse ver uma fotografia do Brasil na época do descobrimento. Isso, deve ser bem fotográfico. Não, mas... É que naquela época ainda não existia fotografia, né? Não. Ai, mas você sabe, não? Eu sei porque... Porque eu não sei o erro. Não tinha o erro. Mas você não tinha fotografia, né? Ai, relaxa, relaxa. Calma, pessoal, calma. Não tinha fotografia, mas eu sei um jeito de vocês verem como era o Brasil antigamente. Ah, ah. Um instante que eu já volto. Mas então, então, acho que ele vai pegar uma fotografia. Mas eu tenho mais no meio do tempo agora. Então, vai ver que tinha umas câmeras alemãs muito intimas. Olha, 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 olha. Como é que não pode ser uma câmera da Intonésia? Olha, olha, eu sei uma câmera do Taitinho. Ai, o ano podia ser. Pessoal, pessoal, vocês estão empolgados aí, ó. Tadá. Eu já trouxe as reproduções. Vem, vem pra cá, vem. Uau. Que ligeiro. Atenção, preste, atenção. Dá licença. Tadá. Vejam só. Não tem fotografia, mas tem pintura. Esses não são os quadros originais. São reproduções de dois pintores muito importantes pra aquela época do Brasil. Vejam bem, ó. Aqui nós temos as reproduções de um quadro de um francês. Um artista francês chamado Jean-Baptiste Debré. Ah, eu não. Ele chegou no Brasil em 1816. Poxa, faz tempo e foi antes da independência do Brasil até. Foi. Isso mesmo. Observem como é legal. Mas antes, olha esse aqui. Esse aqui é de um artista alemão. É diferente. É diferente. Que chegou ao Brasil em 1823 e o nome dele é Johann Moritz Rogendas. Rogendas. Ele veio como desenhista, assim, na expedição de um explorador chamado Langsdorf. Ah, ele veio desenhado. Que legal. Nossa, que lindo. Eu adorei isso. Mas o que é que é uma família, parece, né? Mas eu não entendi por que que, de repente, aqui, olha, tá todo mundo de sapatinho, 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 sapatinho. Aí aqui, não tem mais sapatinho. Por quê? Oi. Poxa, observação, Dorotez. Que coisa. Ai, sabe o que eu acho? Ainda naquela que existiam escravos, não existiu, Osório? Sim. Talvez sejam os escravos. Bem vestidos e sem sapato, né? É, muito bonito e sem sapato. E provavelmente os escravos que moravam dentro da casa dos senhores, né? E por que que eles estão em fila? Eles andavam em fila pra lá e pra cá? Acho que sim. Tipo pintinho? Patinho. Patinho. E o bonitinho, porque tá cheio de criança, de bochecha cor de rosa. Que nem a mãe, que deve ser a terceira bochechuda. Mas aquele pai parece meio bravo, sabia? Todo mundo atrás de mim, todo mundo atrás de mim. Tem bochecha rosa? Tem, tem. A família toda. E olha só, tem um monte de crianças. E aqui, eu aposto que isso daqui é um bebezinho. Será? Deve ser cobertura bem cor de rosa também, né? Não, eu acho que isso aí é um monte de pano que ela tá carregando na mão. Mas ela tá olhando com carinho. É um bebê. Então, todos saindo da casa deles. A casa número 1820. Número o quê? 1820. Tá ali em cima. Não, não, mas acho que não é, não, não é, não é número da casa. É o número da Rai. O Pelônia me falou que antigamente, ainda hoje a gente consegue ver isso. As casas, algumas casas têm a data de construção bem em cima da porta, assim. Pois é. Ela foi construída em 1820. Exatamente. Uau, faz tempo. Que legal. E olha aquele lá embaixo, aquela reprodução de baixo, ó. Olha, estão todos sem sapotinho. Provavelmente todos escravos. Escravos. Eles estão dançando, não estão lutando. Ah, Jaci, eles estão jogando capoeira, sabe por isso? Mas olha, eles estão fazendo alguma comida que tem ali no meio, bem uma panela numa fogueirinha. Panela? Mas que a gente não tá bom, né? É, olha ali no meio. Essa aqui? Aham. Pode ser mesmo. E estão levando a sobremesa também. Olha ali na cabeça da senhora. É lá em cima da cabeça. Ih, vai ter muito abacaxi pra descascar. Vai ter abacaxi. E olha a construção das casas, olha. Lindas as janelas. E tem uma casa no alto da colina. E é possível encontrar ainda hoje casas assim, viu? Com as janelas. Que lindo. Ai, olha só, Filomena. Ai, tem que tocar no seu abumba. Que nem você. Parece fazer um abumba, né? Pô, observação. Agora, vamos olhar aqui essas reproduções do Rugendas, ó. Rugendas. Debrei aquele lá. Rugendas esse aqui. Que chegou no Brasil mais ou menos em 1823, como eu disse pra vocês. Observem as diferenças. Parece que esses quadros são mais detalhados. Eu acho que tem mais coisas. Mais coisas. São diferentes traços. Mais preenchendo. Eu acho que pinta diferente, é? Porque a cor fica diferente. É verdade. Lindo, né? São índios, não é? Aqui em cima parece que são índios se vestindo assim pra uma festa que vai ter na tribo, não parece? Se pintando, né? Se pintando, né? Porque não tem ninguém de roupa. É verdade. Mas eu acho que tem perninhas. Ah, e tem umas moças lá atrás. Será que elas estão ralando mandioca? Lá no fundão? É! Olha, estão cozinhando. Parece que tem uma panela. E tem gente aqui, acho que estão dançando ou cantando. Olha. É dia de festa. E tem bem um fofurinho assentado ali, ó. E olha essa rede gostosa aqui. Olha que delícia. E essas paredes? A parede parece de barro, mas olha, na rede tem uma criança aqui mamando. Ai, então foi bem. Parede de pau a pique. E olha essa reprodução aqui de baixo, gente. Olha só. Cada vez a flora. Não, essa floresta parece uma floresta encantada. De repente, no meio vai ter um unicórnio. Unicórnio no meio? É, tem asas. Não, tem um passarinho no meio. Eu vi isso aqui, ó. Aqui tem isso. Passarinho, eu sei que tem também aqui. O unicórnio não tá aí. Ele deve ter escondido atrás. Ah, aquela folha. Será que aqui é uma cobra ou é um cipó? Não põe a mão, senhor. Eu não põe a mão. Eu gosto muito dessas obras. Vocês gostaram de conhecer um pouco sobre o Debré e sobre o Rogêndes? Ah, sim. Eu me senti um viajante de antigamente, passeando pelo Brasil. Pois é. Eles foram artistas muito... São artistas muito importantes, porque retrataram, assim, os costumes do nosso povo, né? São artistas muito importantes. E lá na Biblioteca do Quelônio tem mais sobre o Debré e sobre o Rogêndes. Se vocês quiserem, a gente pode ir lá agora. Vamos! Vamos lá na Biblioteca do Quelônio. Isso já tá doido. Pessoal, a gente vai. Mas daqui a pouquinho a gente volta, tá? Não sei daí. Eu queria ver umas outras coisas. Porque eu gostaria de ser aqui. É isso aí, galerinha. Voltando à nossa aula, né? O que nós vamos fazer agora? Vocês deverão escrever uma carta para o programa Quintal da Cura, contando sobre o que os artistas queriam expressar nas obras. Quais obras, Pró? Essas obras que a Pró mostrou para vocês aí, da atividade anterior. Essas aqui, de Debré e de Ujêndes. Vocês vão escrever essa carta. E o que vocês vão colocar na carta? Vocês vão falar quem são os personagens que aparecem nas paisagens, o que eles estão fazendo, como é que era a sociedade daquela época. E para escrever essa carta, vocês devem seguir o roteiro de escrita, como é a Pró que faz uma carta. Uma carta, para ela estar bem estruturada, ela deve ser composta por local, data, saudação, introdução, corpo da carta, despedida e assinatura. Tal qual nós temos essa carta aqui. Nós estamos falando de uma carta informal, né? Uma carta que você pode escrever para um parente distante, né? E, então, aí em cima, vocês vão colocar o local, feira de Santana, né? E a data que vocês escreveram a carta. Colocar, em seguida, aí embaixo, o nome do destinatário. Depois, a saudação inicial. Olá, Tula, espero que esteja bem. E, assim, vocês vão começar a desenvolver o corpo da carta, tá? Explicando o que vocês viram dentro de você. E, logo abaixo, a expressão de despedida, né? Muito beijinho. Até mais. E, embaixo de tudo aí, no final, a assinatura do remetente. O que é a assinatura do remetente? É a assinatura de quem escreveu a carta, que, nesse caso, são vocês, certo? Faça a atividade direitinho, né? Escolha um ambiente propício para fazer essa atividade. Seja iluminado, que seja tranquilo, livre de interferência, né? De barulho. Cuide bem desse material que vocês receberam. Vocês vão ter que se devolver e pregar nas escolas para que os professores possam estar avaliando. E essa carta que vocês vão fazer no caderno, retira uma foto, mostra para a pró, né? Veja, deixa que ela analise direitinho para ver se vocês seguiram todos os passos. E colocaram todos os itens que devem ter aí uma carta informada, certo? A pró vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais uma aula. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.